Tira aqui o leste, tira aqui o leste, tira aqui o leste, tira aqui o leste Eu falei, eu falei, eu falei que a mulher bateu na tarde Eu falei que o que ele bateu no paladinho Eu falei, eu falei, você é pra mim? A Filipão, chupa, Filipão Bumbum, eu sou o Bumbão Felipe Nelo Tudo bem? E deixa que toca tudo aí Vocês não ganharam nada esse ano Foi cancelado o jogo contra o Liverpool Do Mundial Vocês já ganharam o Mundial Não convidaram a Veloso? Não convidaram a Veloso? É sempre os mesmos, vocês convidam, bateu a bola na trave e a pepinha tá aqui, ó. Ó, ó, ô Felipe Melo, eu não sou bobão, eu não sou bobão, que hoje foi uma das grandes homenagens pra mim. Peraí, fala aí, olha lá. Oi, 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 oi. Tchau, tchau, tchau.